Bom dia. Bom dia, galera. Tudo bom com vocês? Bom dia. Isso é animação total, velho. Bom dia. Isso aí, Rafaela. Bom dia. Uma dose da animação da Rafaela pra galera. É que tem que começar... Hoje é terça-feira, tem que começar a semana animada, gente. É isso aí. Muito bom. Muito bom. E aí, Bárbara, tudo certo, minha filha? Tranquilo, animada, feliz, disposta. Saudade da escola. Não mais. Tô fazendo corridinha hoje. Galerinha, vamos ligar essas câmeras aí. A gente quer ver essa cara remelada de vocês, por sinal. Só que tinha o Danilo pra ligar pra um por um. Ó, não tá ligando a câmera, não. Gente... Isso é vergonha, hein? A pessoa tá muito feia. Não quero ligar, não. Ah, ali, o que é isso? Importante é a beleza interior. Pelo câmeras ligadas, a gente cria um ambiente de interação mais... Não é? Melhor. A gente enxerga as pessoas. A gente vê as pessoas. Temos saudade de ver todo mundo. A gente vê a cara feia um dos outros quase todo dia. Quando voltar às aulas, vai fazer como? Tô vendo a live dos árabes aleatórios do Instagram. Mas isso é pra demonstrar como que a gente não fica à vontade com o novo, com as novidades, principalmente quando são impostas a gente. Que não é por opção. Porque todo mundo tira selfie, todo mundo faz um escambal aquato no Instagram, que muito mais pessoas veem. Não é você criar um ambientezinho assim, mas de uma pequena interação que é forçado, a gente fica desse jeito. É igual o não poder ir para a escola. Tá todo mundo com vontade de ir para a escola, porque não pode ir para a escola. Letícia não conta. Tá sim, rapaz. Tá sim. Não, vem com essa não. Nem que for com saudade de ir para a escola para reclamar da escola. Porque você nem isso pode fazer. Você não pode nem reclamar da escola. Tem quantos? 18. Vamos começar a aula, galera. Nós vamos continuar da página 83 da Ascensão Japonesa, tá? Ao invés de eu fazer slides, eu marquei as páginas para vocês marcarem também. Tem. Deputado? Aqui. aqui o artículo 5 vocês já fizeram eu acho a União Europeia então, só pra tic-tac não ficar doido aí, nessa hora da manhã a gente tá falando das novas ordens da nova ordem mundial no livro trata como uma desordem porque a gente tem uma reorganização do mundo pós-guerra fria e por que a gente estuda o Japão, a ascensão japonesa aqui, por que a gente estuda o Japão porque quando a guerra fria acaba, o Japão aparece no mundo, depois que Estados Unidos e União Soviética perdem a referência um do outro por causa do fim da União Soviética aí já aparece outros polos de poder econômico a União Europeia já estudou o Japão e a China são áreas de influências econômicas aí, são países que vão influenciar a economia de grande região. O Japão tanto o Japão quanto a China vão influenciar de maneira global o Japão o Japão por características diferentes das chinesas que a gente vai tentar ver aqui então a gente vai estudar essas ascensões japonesas o que eu fiz? Eu marquei no livro esse é um print do livro da página 83 pra vocês ir marcando aí também no livrinho de vocês ou anotando não sei como é que vocês vão fazer então a gente tem um pouquinho do contexto histórico do que é o Japão o Japão é um país era um país tradicionalmente agrário era um país atrasado em relação à Europa a gente tem aqui do século XII até o século XIX o Japão era uma sociedade feudal assim como a Europa foi organizada por um sistema de feudos por muito tempo só que na Europa no século XII o feudalismo da recadência e no Japão ainda vigorava ainda uma organização feudal nesse período aí até o final do século XIX é que a gente vai ter aquela figura dos samurais japoneses não sei se vocês já ouviram falar os samurais eram pessoas eram homens que defendiam esses senhores feudais inclusive aquele o último samurai ele vai falar um pouquinho do finalzinho dessa dinastia desses samurais que eram pessoas que defendiam os senhores feudais então a gente tem a partir de 1968 o início da era Meiji o imperador deixa eu tirar o que foi falando o imperador vai acontecer um processo de tomada de poder vai quebrar esse sistema feudal no Japão e vai criar um sistema monarca onde o imperador ele vai dominar o país igual às monarquias europeias só que o que vai acontecer é que essa era Meiji você vai ter uma era de intensas transformações dentro do contexto político e social japonesa então vai ter uma monarquia no Japão como uma monarquia parlamentarista assim como a monarquia do Reino Unido você vai ter o monarca o imperador mas vai ter um parlamento que também vai fazer que vai administrar esse país essa região esse imperador é controlado pelo parlamento beleza mas por que a era Meiji é tão importante no Japão você tem de 1868 a 1912 um país que era feudal um país que era extremamente atrasado então quando esse imperador assume o poder no Japão que é por isso que a gente vai demarcar essa era como era Meiji vai ser o início do processo de industrialização do território japonês só fazer uma análise da questão histórica 1868 a 1912 a gente está vivendo no mundo a época da segunda revolução industrial a gente está vivendo no mundo a época de Estados Unidos Japão Estados Unidos Europa fora Inglaterra esses outros países estão começando a se industrializar então o Japão vai entrar nesse contexto da segunda revolução industrial só que Estados Unidos por exemplo o resto da Europa já tinha uma base estruturada com pensamentos iluministas já tinha tido vários movimentos de transformações sociais o Japão estava começando esse processo de transformação social uma coisa que é importante a gente vai associar sempre é o seguinte a velocidade que o Japão vai se desenvolver e vai se organizar ela vai ser muito maior que em outros países porque se a gente analisar 1912 o Brasil também estava começando a se industrializar era o início de um processo de pensamento de industrialização no território brasileiro só que a diferença da estrutura do Japão para a estrutura do Brasil em relação às questões industriais por que que isso vai acontecer a forma com que o Japão vai se organizar vai proporcionar muito isso então durante a era a gente vai ter um grande desenvolvimento e implantação de indústrias de base que é indústria de base está do lado aqui são indústrias que fornecem matérias-primas para outras indústrias isso é comum todos os países que se industrializaram da segunda revolução industrial para frente eles vão começar a sua industrialização pelas indústrias de base por que? porque se você começa por indústrias já de transformação de matérias-primas prontas acabadas você vai começar a criar um processo industrial com dependência de outros países vou dar um exemplo você tem a indústria automobilística a indústria automobilística ela fabrica carros a partir de lâminas de aço ela não fabrica carros a partir do minério de ferro existem as siderurgias as siderúrgicas vão pegar esse minério de ferro e vai somar em lâminas de aço então essa siderúrgica é uma indústria de base é um exemplo de indústria de base então se eu monto uma indústria automobilística no meu território e eu não tenho uma indústria siderúrgica para transformar matéria-prima eu vou ter que comprar essa matéria-prima de outro país o que vai fazer com que o meu processo seja mais caro e que crie uma dependência minha para com outros países e isso não é interessante então todos os países aí pós segunda revolução industrial que se industrializou na segunda revolução industrial para criar uma industrialização baseada nessas indústrias de base isso aconteceu no Japão em 1912 a gente está por exemplo o Japão está se industrializando a União Soviética está aquele ribulício ali de de transição de poder você tem ali o fim do do cesarismo para o início da União Soviética socialista e posteriormente também vai ter um grande saldo desenvolvimento econômico investir nas indústrias de base beleza uma outra coisa que a gente tem de particular no Japão é esses aibatsus aqui que a gente está vendo aqui o que que é isso você tem dentro do Japão famílias extremamente tradicionais que já eram donas de terras já eram donas de um poder econômico relativamente grande a industrialização desses países vai ser guiada por essas famílias isso aconteceu no Brasil não se achou agora o nome das famílias em São Paulo em Rio de Janeiro você tinha famílias tradicionais só que no caso do Brasil é que essas famílias concentravam muito poder e é um país muito grande muito desorganizado não teve essa organização no Japão você tem as famílias tradicionais no Japão essas famílias vão ser incentivadas pelo governo japonês a investir no processo de industrialização então você vai ter esse processo controlado por essas famílias isso também acontece na Coreia do Sul depois a gente fala sobre os tigres asiáticos lá na frente então você vai ter essa organização industrial com base nos aibatsus de maneira simplificada o que que é isso? são grandes conglomerados industriais que atuam em diversos setores da economia mas um exemplo é o setor que é o vilístico você tem os aibatsus por exemplo a Toyota que é da família Toyota esses caras eles vão organizar todo o processo produtivo em torno da Toyota então assim era muito comum no Japão por exemplo as pessoas terem o desejo de trabalhar para as grandes empresas japonesas certo? então isso é um um fator bem característico da indústria japonesa essas organizações aibatsus que são famílias que se organizam que organizam grandes conglomerados industriais grandes empresas industriais uma outra coisa que a Era Meiji vai fazer que vai influenciar definitivamente para o Japão é o desenvolvimento educacional os japoneses desde a Era Meiji eles começam a ser treinados eles começam a ser qualificados eles começam a ter cursos técnicos formação de mão de obra qualificada para as pessoas então o japonês ele vai estudar muito o governo vai mandar muitos japonês para a Europa para estudar para que ele vai estudar na Europa? porque a Europa já era industrializada ele vai voltar para o Japão e vai replicar esse conhecimento além do governo também ter incentivado a vinda de técnicos europeus para o seu território para desenvolver o processo da industrialização olha o contraponto em relação ao Brasil por exemplo no Brasil a gente usou a mão de obra imigrante na nossa industrialização que muitos dos imigrantes que vieram para o Brasil vieram enganados eles vieram para cá com a ideia de que eles teriam terras seriam donos de roça plantariam laboras de café chegam aqui os caras a ser empregados esses pessoas esses europeus futuramente no Brasil eles foram aproveitados na industrialização só que no Japão não eles foram levados para trabalhar na indústria japonesa então quando os europeus vão para lá para trabalhar eles vão replicar o conhecimento técnico e vai formar no Japão uma massa de mão de obra qualificada existe uma diferença entre mão de obra especializada e mão de obra qualificada e esse contexto desse tempo porque é importante a gente entender que nos Estados Unidos em 1912 até 1930 a gente tinha uma espécie produtiva chamada de cordismo que vocês vão estudar o que era o cordismo era você pegar uma pessoa numa fábrica e fazer a mesma coisa a vida inteira por exemplo eu tenho um celular ficava com uma pessoa para colocar a tela do meu celular essa pessoa só fazia isso dentro da minha linha produtiva ele ficava parado o celular ficava passando ele ficava colocando a tela do meu celular eu passava um milhão de celular por dia ficava trocando um milhão de tela então o fordismo vai criar uma mão de obra especializada especializada pela repetição já no Japão você vai ter uma formação de mão de obra qualificada e como você qualifica essa mão de obra já não é pela repetição é pela formação então presta atenção em 1912 o Japão já estava preocupado em qualificar a sua mão de obra bacana? muito bem então a gente vai fazer um resumo até hoje um parágrafo aqui a gente tem a transformação de um país feudal para um país imperialista um país imperialista de império só que controlado pelo parlamento então você tem uma monarquia parlamentarista no Japão aí a gente vai ter o início de uma era chamada era Meiji essa era Meiji é marcada pelo investimento na industrialização de base investimento na qualificação de mão de obra e criar vai criar a partir daí os aibatsus que são conglomerados industriais bom o Japão começa a se industrializar beleza 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 só que tem um problema o Japão é um território minúsculo é um território pequeno então o Japão industrializando ele não vai ter matéria-prima ele não vai ter recursos energéticos para conseguir atender a demanda das suas indústrias do seu desenvolvimento industrial então com essa ascensão econômica esse desenvolvimento industrial japonês ele vai ter a necessidade de expandir os seus domínios a fim de buscar matéria-prima e recursos energéticos principalmente posteriormente para dominar o mercado mas inicialmente atrás de matéria-prima e recursos energéticos vamos lembrar que a gente está vivendo uma era eu encerrei o negócio a gente está vivendo uma era início do uso da intensificação do uso do petróleo então a indústria nesse período dependia muito do carvão mineral por exemplo o Japão não tinha grandes reservas de carvão mineral então o Japão começa a tentar expandir os seus domínios aí que ela começa as tretas o Japão começa as tretas e a primeira treta vai ser invadir na Coreia a península da Coreia o Japão vai invadir aquela região ali enfim em busca de matéria-prima em busca de recursos energéticos depois a invadir a China também fala daqui a pouco além daí a Coreia vai ter as ilhas oceânicas ali no oceano passivo bacana até aí por isso que todo mundo fala que japonês coreano e chinês é tudo igual mas eles se ofendem quando confunde eles com um ou chinês com coreano ou coreano com japonês que existe uma treta histórica entre esses três grupos sociais aí vamos lá continuando então a gente tem a era Meiji ela vai se encerrar com a morte do imperador a gente tem a primeira guerra mundial a gente tem a morte do Meiji o fim da era Meiji no caso o Japão desenvolvido o Japão em 30 anos ele sai de um país feudal para um país já relevante para a economia global as empresas japonesas começam a expandir suas áreas certo por que vai começar a expandir suas áreas porque você tem a primeira guerra mundial a primeira guerra mundial vai destruir a Europa as empresas os produtos que eram fornecidos para o mundo vinham da Europa e Estados Unidos quando a Europa está debilitada os Estados Unidos não dá conta de fornecer produtos para o mundo inteiro então outros países começam a ter uma ascensão econômica em níveis globais e um deles é o Japão as empresas japonesas vão expandir quando a economia europeia começa a se recuperar a gente vai ter o Japão perdendo espaço no mundo só que quando isso acontece olha só a primeira guerra em 1914 em 1919 concentrada na Europa quando a primeira guerra mundial termina a Europa está destruída imagina a Europa está destruída então os europeus precisam se reconstruir precisam de produtos quem vai fornecer produtos para esses europeus Japão Estados Unidos Brasil começa a se industrializar mas ainda não consegue exportar muitas mercadorias então o Japão e os Estados Unidos vão ascender na economia global com grandes potências a União Soviética começa a se reestruturar começa a se organizar industrialmente mas também não consegue exportar produtos Japão e Estados Unidos se ascende para o mundo quando a Europa começa a se recuperar o Japão começa a perder mercado os Estados Unidos começam a perder mercado aí tem a crise em 1929 que o mundo inteiro entra em decadência econômica em função da superprodução isso depois a gente estuda que é a crise de 1929 mas o Japão começa a perder espaço tá, beleza o Japão começa a perder espaço mas o Japão já tem uma ascensão econômica o Japão já tem um processo de industrialização beleza entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial a gente tem aqui um processo de intensificação do sentimento nacionalista dos japoneses o que que é isso? nós somos japoneses nós somos melhores nós vamos destruir o mundo nós vamos destruir o mundo nós vamos dominar o mundo nós vamos fazer tudo com o mundo em função do nosso desenvolvimento então o Japão começa a criar uma ideia expansionista assim como a Alemanha criou na Europa então o Japão começa a querer dominar áreas por entender que a partir da dominação dessas áreas ela vai expandir ainda mais o seu crescimento econômico aí a gente começa uma treta danada com a China que é a tentativa do Japão de dominar uma área da China lá no Nordeste chinês que chama de Manchúria que é a área de grandes riquezas na cuidados territórios chinês então o Japão vai entrar naquela área aí que a gente tem uma treta muito legal que é porque a China torna-se aliada dos Estados Unidos por interesses extremamente econômicos porque os Estados Unidos é uma potência econômica já não quer deixar outras potências em outros países para não ser maior que os Estados Unidos então a China consegue o apoio dos Estados Unidos para tentar impedir a dominação japonesa a gente tem aquela guerrinha aquela tretazinha danada ali entre Japão e China isso no pré-segunda guerra mundial na segunda guerra mundial o Japão já estava ali tentando dominar toda uma grande área ali e fez um pacto com a Alemanha e com a Itália criando os três países do eixo que vocês já têm estudado já na história então você vai ter o Japão aliado com o eixo Japão Alemanha e Itália tem livro que chama de eixo do mal e os Estados Unidos a União Soviética a França a Inglaterra do outro lado ali beleza aí a gente tem o Japão por que eu fiz isso de novo hein vou ver isso que é errado depois eu não sei a gente tem o Japão ao lado da Alemanha e Itália Estados Unidos do outro lado o Japão o fim da segunda guerra mundial é marcado pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki que são bombas jogadas no território dos japoneses então o Japão vai perder a segunda guerra mundial assim como a Alemanha assim como a Itália no geral toda a Europa praticamente ela vai perder a segunda guerra mundial porque toda a Europa é destruída mas politicamente a Europa Itália e Japão eles saem derrotados aí certo principalmente com as bombas atômicas lançadas no território japonês pronto aí a gente marca um fim de uma época do Japão em que teve uma ascensão econômica teve um processo de expansionismo teve uma derrota na segunda guerra mundial então precisa de uma reestruturação econômica no território japonês certo por incrível que pareça galera os Estados Unidos eles atacaram a Alemanha os Estados Unidos eles vão contribuir com o ataque a Itália os Estados Unidos vão atacar o Japão e depois voltam reconstruindo todo mundo né o Japão volta a ajudar a reconstrução e a restabilização econômica de todo mundo por que que isso acontece agora que a gente precisa juntar as coisas porque a gente tem a guerra fria né pós segunda guerra mundial depois que acaba a guerra fica de um lado Estados Unidos e União Soviética o que que eles são qual o pensamento político Estados Unidos e União Soviética são opostos um é capitalista e o outro é socialista os dois sistemas políticos e econômicos eles não convivem com o outro ou o país é capitalista ou o país é socialista até então certo então a gente cria um mundo rolar nossa ordem União Soviética tentando influenciar todo mundo para ser socialista Estados Unidos tentando influenciar todo mundo para ser capitalista para um país ser capitalista ele precisa ter vigor econômico porque o capitalismo ele funciona se você tiver um mercado consumidor ativo se as pessoas deixam de ter dinheiro o capitalismo ele vai parar de funcionar né esse é o grande medo da economia durante a a pandemia do coronavírus que as pessoas não produzem riquezas as pessoas não ganham dinheiro e elas não podem comprar produtos se você não compra produtos você estagna uma economia então qual é a ideia dos Estados Unidos eu vou recuperar as economias desses países como que os Estados Unidos vai fazer isso ele vai criar planos de incentivo econômico ele fez isso na América ele fez isso na Europa e ele fez isso no Japão é o chamado plano Colombo né um plano de reestruturação econômica no Japão lembra da mão de obra qualificada no Japão isso vai facilitar muita coisa né porque o japonês ele já tinha indicadores socioeconômicos legais eles já eram países industrialmente desenvolvidos então ele só esperou um empurrãozinho dos Estados Unidos para conseguir se desenvolver né os Estados Unidos vão intervir no Japão ele vai ajudar economicamente o Japão ele vai criar propostas de organizações econômicas só que a remodelização né a remodelagem desculpa a remodelagem da indústria japonesa vai fazer com que o Japão cresça muito em um espaço de tempo curto e consegue crescer principalmente na pautada na exportação de produtos e tecnologias altamente desenvolvidos opa obrigado eles conseguem crescer pautado na exportação de produtos de alto desenvolvimento tecnológico então o Japão eles começam na década de 60 e década de 70 eles criam um processo produtivo diferente que existia nos Estados Unidos um processo produtivo chamado de fuyotismo que depois vocês vão estudar que vai fazer com que os produtos japoneses sejam mais desenvolvidos com melhor qualidade vai fazer com que as indústrias japonesas não tenham mais estoques vai fazer com que a indústria japonesa fique menos vulnerável a crises econômicas e vai conseguir fazer produtos de alta tecnologia que vai ser competitivo no mundo inteiro essa é a grande diferença por exemplo se vocês quiserem comparar o Japão com o Brasil o período de desenvolvimento industrial do Japão e do Brasil não é tão diferente mas qual é a diferença hoje para você ter o resultado hoje primeiro é a base de desenvolvimento o Japão ele vai desenvolver a partir da qualificação do mundo de obra a partir de produtos altamente desenvolvidos a gente teve um processo um pensamento expansionista do Japão que foi importante para eles terem um estabelecimento de uma posição geopolítica na região e principalmente quando a gente analisa a qualificação da mão de obra e os tipos de produtos que o japonês fabrica então assim é muito comum vocês terem contatos mesmo que vocês não usem mas terem contatos e conhecerem produtos que vieram do Japão hoje em dia por exemplo você vai ter produtos japoneses no mundo inteiro é muito comum você usar um produto japonês não vai ser muito comum o japonês usar um produto brasileiro a não ser que seja um produto agrícola é muito comum as pessoas fazerem vídeo vocês devem ter visto já pessoas fazendo vídeo na Europa com produtos brasileiros você já viu isso? normalmente ele pega um cacho de banana pega um mamão pega um havaiana são produtos com baixo desenvolvimento tecnológico então o Japão vai conseguir reestruturar a sua economia a partir da segunda guerra mundial com a ajuda nos Estados Unidos vai conseguir ter uma pauta de produtos extremamente desenvolvidos que vai expandir para o mundo inteiro você vai ter a difusão de produtos japoneses para o mundo inteiro a organização territorial no final aqui a organização territorial japonesa ela vai acontecer nas áreas litorâneas a indústria japonesa vai se localizar nas áreas litorâneas por uma questão óbvia inicialmente que é a questão de ser próxima das portuárias mas uma outra questão é que a área do interior do japonês é muito irregular então as grandes cidades japonesas vão estar nas planícies litorâneas por causa do relevo irregular na região central do japão alguma dúvida então a gente vai ter esse país esse japão década de 90 desenvolvido o japão final da segunda guerra mundial é um dos polos econômicos de poder no mundo é um dos polos de influência e eles não vão fugir daquela lógica encabeçada pela união europeia de se organizar em blocos então o japão vai participar de dois blocos da ásia que é a associação das ações do sudeste asiático e da apec certo só que quando eu expliquei para vocês sobre a união europeia eu falei para vocês o nível de integração entre esses países a ásia e a apec são blocos econômicos que não tem o mesmo nível de integração da união europeia são blocos econômicos que busca uma área de livre comércio ali apenas a gente não tem ali uma área de livre circulação de pessoas não tem uma área de livre circulação de mercadorias ainda principalmente a apec ainda está em fase de construção do pop a questão de estar aqui a apec por sua vez é um bloco que busca realizar uma abertura econômica de mercados estabelecimento da zona de livre comércio até 2020 que por acaso é esse ano que por acaso teríamos uma reunião da apec em fevereiro que por acaso foi cancelada por causa do coronavírus então a gente tem o Japão participando desses blocos econômicos na região ali como forma de manter a sua interação só que esses blocos não tem o mesmo processo de interação que a união europeia até aqui bom a gente não tem um livro aqui mas depois a gente vai estudar sobre os chines asiáticos e a importância da indústria japonesa para esses países ali doeste asiático beleza? alguma dúvida sobre o Japão? nenhuma dúvida sobre o Japão? então vamos falar da China então um slide da China perdido lá atrás não sei nem o que isso acontece comigo não bom falar da China vamos falar bem da China não falar mal da China não não faz isso só a história da China né China ela tinha uma organização de eu sempre esqueço esse nome é já dei dinastia meu Deus do céu você tinha uma organização na China de dinastia organizações milenares de dinastias na China a China é um país curioso porque a China não foi colonizada houve um processo que alguns historiadores chamam de semicolonização né por quê? porque as economias europeias elas vão influenciar no vitório chinês só que não vai diluar o poder imperial né a China vai continuar tendo seu governo as marxias seu imperador ali mas o comércio vai ser muito dominado pelos países europeus aí você já estudou uma guerra chamada guerra do ópio? na China nunca ouviu falar não ele é do ópio o ópio era o seguinte a galera vendia uma droga da Inglaterra vendia uma droga para os chineses uma droga droga de verdade o ópio né que deixava os chineses meio doidão assim e aí os chineses mandaram uma carta para a rainha falou assim ah nós vamos nós precisamos que vocês parem vender esse negócio que ela está muito doida aqui aquela né aquela loucura imagina que o ópio seja uma droga alucinógena imagina não era uma droga alucinógena então a Inglaterra não vai estar nem aí vai continuar vendendo ópio para a China porque é uma relevância econômica muito grande a China vai proibir a entrada do ópio em alguns portos a Inglaterra vai lá e vai destruir a China vai chegar sentando o pé na porta índio voador de dois pés nos peitos dos chinês e o comércio global ali os países ali vão se juntar e vão falar que a China tem que se envolver com isso que a Inglaterra vai continuar vendendo ópio e vai continuar vendendo ópio então você tem aí uma clara manifestação do pequeno poder que o governo chinês o império chinês tinha sobre seu território ali beleza então a China vai ser esse país organizado em dinastias do imperador aquela coisa toda e quando a gente tem o processo de imperialismo ela vai ser influenciada economicamente pelos países europeus a China vai perder as suas estruturas econômicas tradicionais e vai começar a fornecer matérias-primas para os países industrializados vai acontecer na China aquilo que aconteceu com todos os países que foram colonizados principalmente na época do neocolonialismo imperialismo os países europeus vão lá vão destruir a estrutura econômica tradicional daquele lugar vão implantar cultivos de produtos que a Europa precisava certo e vai destruir a economia daquele a economia local daquele lugar ponto a partir daí a gente vai ter a China tentando se reestruturar tentando se se organizar peraí não deve começar a China entrou no processo de desestruturação econômica em função do imperialismo vai ter vários conflitos no território chinês que vai perder áreas territoriais para a Inglaterra e para o Japão que é aquilo que eu falei quando o Japão estava no processo de expansão imperial muito bem a galera chinesa vai ficar puta da vida ficar revoltada da vida e vai entrar em conflito com o império chinês data disso aí revolução chinesa de 1911 1912 o que que está acontecendo na Rússia está acontecendo que a galera está revoltada na Rússia com o César lá e por que que a galera se revolta pessoal por que que as pessoas de um país vão se revoltar contra alguém isso só vai acontecer quando a vida das pessoas está muito ruim tipo se a nossa vida estiver boa se a nossa vida estiver tranquila se a gente tiver ganhando dinheiro se a gente estiver se alimentando a gente vai se preocupar com o governo a gente não vai se preocupar com o governo a gente começa a se preocupar com o governo quando a coisa começa a ficar ruim e foi isso que aconteceu na China a coisa começou a ficar muito ruim na China né ah mas ficou ruim porque os os europeus iam pra cá e não sabem mais o que fazer então se vir então sai dali e vamos colocar outras pessoas no lugar ali então a gente vai ter a queda do império chinês certo na revolução chinesa de 1911 1912 parecido com a queda do César na União Soviética vocês já estudaram sobre o fim do império russo o Césarismo ah tá tinha um império russo né um imperador russo que não era russo era chamar de imperador era chamar de Tessera o professor a gente acabou de estudar oi a gente acabou de estudar sobre isso ah foi ah ótimo então sobre a Rússia né a organização da China era parecida então a galera ficou puta da vida com aqueles chineses com esse imperador ali e de um bom imperador e vão ter uma revolução chinesa aqui só que aí na China a gente vai ter a galera que é republicana e a galera que é socialista lembra rapaz você perguntou a vez sobre esquerda e direita esquerda e direita tá isso vai acontecer na China de maneira muito intensa lá na União Soviética não porque todo mundo ela é de esquerda né os bolcheviques tá o outro grupo daqueles que não também é de esquerda na China você vai ter esses dois grupos de direita e esquerda tentando se acender o poder após o fim da queda do Império Chinês tá então a gente vai ter esses conflitos esses conflitos de interesses a partir da Revolução Chinesa até 1949 a gente vai dar um foco um tempo que o que importa pra nós é quando o PCC assume o comando da China é quando o PCC assume o comando da China o que é o PCC? o Partido Comunista Chinês o Partido Comunista Chinês o oi? é que você tinha saído essa paz não não eu fiquei percebendo você vai ter as intrigazinhas ali entre um e outro entre um e outro até 1949 até que o cara morre lá ou que o o Yanser o Yanser vai morrer em 1925 vai ter aquela confusão mas em 1949 que é o que interessa pra gente você vai ter o Partido Comunista Chinês ascendendo ao poder na figura do Mao Tse Tung vocês vão ver falar muito mal desse cara porque esse cara matou muita gente pra implantar o sistema comunista chinês o que que ele vai fazer? ele vai criar o a República Popular da China que é o que existe até hoje certo? a galera que era de direita a galera que era conservadora que era republicana meteu o pé e foi pra Taiwan certo? e formou em Taiwan a República Popular da China a República Popular da China até hoje ela é um pedaço da China que alguns países reconhecem como um país independente outros países reconhecem como um território chinês certo? o fato é que Taiwan é um país que recebeu ajudas econômicas dos Estados Unidos se desenvolveu muito o processo o processo econômico lá com base nos princípios capitalistas e a República Popular da China que continuou sobre o domínio do Mao Tse Tung e o seu sistema político comunista beleza aí a China vai ter um negócio bem legal que é o seguinte a China ela vai ser ajudada pela União Soviética as ideias do Mao Tse Tung ele vem da Revolução Russa ele vem da União Soviética a economia da China vai ter uma estrutura baseada na estrutura soviética planificação econômico centralização de poder muito bem só que essas ideias eles vão durar até mais ou menos a década de 60 na década de 60 em diante eu li um livro uma vez falando assim que o chinês olhou o bracinho e falou olhou o bracinho por causa da União Soviética e falou esses caras saíram para o lugar errado nós vamos para um lugar diferente então eles vão romper as ideias da União Soviética e vão criar ideias novas para o seu sistema uma das ideias diferentes é a reforma agrária que o chinês vai criar no seu território o que o Mao Tse Tung vai fazer ele vai criar um processo de distribuição de terras vai criar cooperativas agrícolas e criar fazendas coletivas um lugar que existe isso até hoje é em Israel em Israel existem os kibbutz que são fazendas coletivas com sistemas produtivos interligados gerenciados pelas pessoas que são moradoras daqueles lugares então o chinês vai criar isso também beleza obviamente vai ter uma centralização de poder vai ter uma vigilância do sistema comunista diferente de Israel que os kibbutz eles são independentes mas isso aí já vai contra as ideias da União Soviética por quê? porque a União Soviética controlava tudo inclusive o campo e foi uma das razões que levou a cadência da União Soviética e a gente fala isso depois ou não sei o tio oi essa mudança na China pode ser também por causa da influência que os Estados Unidos teve sobre o Japão tipo foi no mesmo período não foi que a industrialização no Japão foi no mesmo período só que a China e Estados Unidos eram rompidas nesse momento você não vai ter uma China recebendo ajuda dos Estados Unidos você vai ter uma China com uma prospecção econômica já diferente da União Soviética por quê? porque a União Soviética vai pegar todo o seu dinheiro é bom analisar a China e a União Soviética que eram aliadas e eles vão romper as ideias porque a União Soviética pegava todo o seu dinheiro e investia em armamentos pegava todo o seu dinheiro e estava naquela corrida espacial com os Estados Unidos muito mais por um fim político do que por um fim tecnológico e a China vai entender que ela tem problemas demais para ficar gastando dinheiro por isso a China não vai investir tanto dinheiro em armas a China não vai fazer tantos investimentos bélicos assim então a gente tem esse pensamento do Mao Tse Tung que vai durar até ele morrer por quê? porque quando o Mao Tse Tung morre o Diao Tsi Oping ele vai tornar a fazer reformulações na economia chinesa repara que todas as reformulações são na economia chinesa então o Diao Tsi Oping ele vai criar uma modernização no país ele vai começar a fazer com que pessoas de outros países investam no território chinês ele vai criar ideias econômicas capitalistas para o território chinês só que sempre controlada pelo Estado Chinês por exemplo você pode instalar uma empresa na China uma grande multinacional na China mas tem que ser sócia de uma empresa estatal você tem que ter uma participação do partido comunista naquela empresa ali certo? qual é a diferença disso para a União Soviética? a União Soviética não permitia empresas de fora de jeito nenhum qual é a vantagem da China? ela começa a receber capital de fora ela começa a ter dinheiro de fora e a União Soviética não tinha certo? então principalmente a partir do Diao Tsi Oping a China vai tomar um caminho muito diferente da União Soviética a China vai criar uma ideia de um país economicamente organizado num sistema capitalista em modos capitalistas e politicamente em modos comunistas a política da China sempre foi comunista eles nunca fizeram reformas políticas na China e até hoje é assim a imprensa ela é soprimida não tem outro partido outro partido político o partido comunista vai controlar tudo as grandes empresas chinesas elas tem membros de partido comunista dentro dos conselhos administrativos bacana pode passar tem barba marcando barba pode passar então é por isso que quando se estuda o capitalismo e o comunismo se estuda depois a China? não você estuda o capitalismo o comunismo e a China consegue entender? capitalismo Estados Unidos essencialmente comunismo União Soviética e a China a China criou uma ideia cadê? tá aqui não? eu tava lá atrás chamado socialismo de mercado a China ela vai mudar a ideia não precisa ser tão maniqueísa não precisa ser nem tão União Soviética nem tão igual nos Estados Unidos a gente consegue criar um sistema pra gente aqui né? então assim é importante estudar esses temas econômicos estudar entender esses temas econômicos e não precisa necessariamente se quiser aplicar isso no seu país né? não precisa ser sair com bandeirinha lá e vamos ser socialistas de mercado do Brasil porque não vai dar certo porque você tem as especificidades dos países ali então vamos lá no setor industrial aqui o Chiuquim ele vai criar áreas conhecidas como zonas econômicas especiais o que que é essas áreas econômicas especiais? a abertura econômica da China ela não vai se dar em todo território chinês a China tem medo a China tem medo de criar uma abertura de novo e o seu país ele ser imperializado de novo ele ser dominado por nações por potências econômicas então eles vão criar áreas aqui você pode montar sua indústria aqui você pode montar essas áreas são chamadas de áreas econômicas especiais zonas econômicas especiais bacana? são áreas criadas principalmente na área de litoral ali por que litoral? você vai criar áreas pequenas que o Estado controlar litoral porque a gente tem a questão das zonas portuais então o chinês vai receber muita matéria prima vai mandar muito produto acabado para fora beleza por que que alguém vai querer ir para a China? aí isso faz parte do processo do Chiuquim das suas reformas econômicas do Chiuquim ele vai mexer na legislação e vai fragilizar a legislação trabalhista a legislação ambiental então os países vai ter um custo produtivo muito mais baixo né? a coisa mais importante dentro de uma indústria é o custo do produto dele tipo para eu vender um carro eu tenho que eu vou vender um carro por exemplo por 100 mil reais se eu fabricar o carro por 70 mil eu vou ganhar 30 mil se eu fabricar o carro com 30 mil eu vou ganhar 70 então o custo de produção é muito importante para a indústria a gente está falando de grandes indústrias a gente está falando de indústrias do mundo inteiro então quando a China que é um país já com uma população muito grande na década de 70 década de 80 ele vai criar essas zonas econômicas especiais ele vai criar essas aberturas econômicas ele vai fragilizar a sua legislação ambiental e trabalhista ele vai reduzir os custos operacionais de uma empresa então a empresa do mundo inteiro vai querer ir para a China para produzir ali certo? por isso que a gente vai ter uma ascensão econômica tão grande da China por quê? porque as empresas do mundo inteiro vão achar muito interessante ir produzir lá bacana? muito bem os produtos made in China dominam o mundo ponto o que é made in China feito na China feito na China a palavra feito é muito importante porque ele não é desenvolvido na China ele é feito na China esses produtos galera o iPhone que vocês usam possivelmente pode ter sido fabricado na China o tênis da Nike que usam eu não que não tem nome da Nike o tênis da Nike que a gente usa possivelmente pode ter sido fabricado na China não foi desenvolvido na China certo? isso aí vai criar nos próprios cabos nos próprios cabos do iPhone e no próprio iPhone está escrito design feito na Califórnia mas não tem onde é feito eu acho que foi na China design feito na Califórnia essa é a palavra desenvolvido na Califórnia a China a partir de 2010 aqui não está não porque a gente está mais na questão histórica a China a partir de 2010 vai criar outras reformas e vai começar a desenvolver produtos na China então possivelmente daqui 5, 6 anos a gente vai estar estudando isso aqui essa transição de Made in China para Design of China vai ter produtos feitos na China que a gente já tem isso você já tem empresas hoje de tecnologia que concorrem com empresas americanas empresas chinesas que concorrem com empresas americanas mas enfim a China vai ser a fábrica do mundo a partir da década de 80 isso essas ideias essas transformações industriais e essas transformações no pensamento principalmente vai fazer da China a segunda maior potência econômica do mundo o segundo maior PIB do mundo porque o mundo inteiro vai começar a fabricar produtos na China aí o gráfico meu está lá atrás eu vou voltar nele aqui esse gráfico eu vou parar aí esse é o crescimento do PIB chinês então vocês reparam que é porque o gráfico aqui não mostra anteriormente mas esse crescimento de 10 pontos isso é absurdo a nível global a média de crescimento que é a azulzinha aqui é a média de crescimento do PIB mundial e a média de crescimento chinês é a vermelha aqui aqui a gente teve a crise de 2008 aqui deu um tombo no PIB mundial depois a gente volta se recuperando uma análise importante que é o seguinte galera o PIB da China está caindo aqui vestimosamente isso é perigoso é porque a gente não sabe quais os rumos que a economia vai tomar se o PIB chinês continuar caindo de novo em 2020 o PIB do mundo inteiro vai tombar de novo e o mundo inteiro parou em função do coronavírus mas tem uma observação aqui é o seguinte nenhuma economia do mundo vai continuar com muito tempo que vai chegar um dia que vai ficar difícil de continuar crescendo no mesmo ritmo certo mas aqui é interessante a gente perceber como o PIB da China ele sempre cresce muito muito acima da média do PIB mundial bacana por isso que a China é o que é hoje quando peraí deixa eu formular minha pergunta beleza pode-se dizer que está caindo está caindo assim por causa de recursos na natureza porque lá eles tem esse negócio de não tem tanta proteção para o custo ser mais baixo mas pode chegar uma hora que vai acabar não não Júlia porque aí está inferindo na capacidade produtiva deles eles não tiveram capacidade produtiva reduzida só que é o seguinte lembra que eu falei que o capitalismo funcionar as pessoas tem que comprarem as coisas quando você tem um aumento de demanda muito grande vai chegar um limite você sempre vai ter um limite disso e a outra coisa é que você vai ter outras economias crescendo que vai impedir vai diminuir a importação de produtos chineses por exemplo a questão da energia a China manda muitos produtos de energia para o mundo inteiro de energia solar energia eólica tal 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 quando você vai ter o desenvolvimento dessa indústria no Brasil por exemplo a gente vai deixar de importar esses produtos certo então a gente vai ter sempre principalmente no mundo globalizado uma readequação econômica então a China não vai continuar sendo a fábrica do mundo para sempre certo outros países vão tentar deslocar as suas fábricas para outros lugares então tem vários fatores que vai fazer com que a economia chinesa ela comece a parar de crescer num ritmo tão acelerado o próprio ritmo da economia global ela pode influenciar nisso aí mas o crescimento de outras economias vai ser um fator marcante para isso por exemplo quando a China vira a fábrica do mundo algum lugar do mundo deixou de fabricar o produto que foi fabricado na China se eu tenho uma fábrica no Brasil e levo ela para a China eu tirei do Brasil e levei para lá entendeu então quando eu começo a desenvolver muito a minha economia que é o caso dos chineses começa a ficar caro produzir lá então pode começar a ter um retorno de indústrias chinesas por isso que o chinês está preocupado em não mais ser a indústria do mundo e começar a desenvolver produtos para o mundo porque ela não vai ser sempre a mão de obra do mundo bacana galera atividade apaga 89 a 92 tá para a gente corrigir na próxima aula porque a aula já acabou e tem gente gritando para eu sair da sala beijo tá só rapidinho até a segunda que vem tchau